Olá pessoal, estamos de volta aqui no Madeira que Gira após um pequeno período sem vídeos novos. Como vocês sabem, nós estamos aqui em Petrópolis, Rio de Janeiro, e nos últimos dois meses nós tivemos alguns problemas aí com a questão das chuvas. Afetou bastante a nossa cidade. Embora aqui no Madeira que Gira a gente não tenha sido diretamente afetado, nós demos uma paradinha para poder ajudar a vizinhança e a cidade como um todo, e também depois para poder priorizar a produção de peças e o atendimento ao cliente, que acabou ficando um pouco atrasado. Mas nós estamos de volta e eu quero aproveitar esse momento para agradecer a todos vocês que mandaram mensagens de apoio ou que colaboraram com a campanha do SOS Petrópolis indicada aqui pelo canal. Muito obrigado mesmo. Então, vamos ao que interessa. E vamos começar logo com algumas perguntas que são recorrentes aqui no canal. A primeira delas é sobre o meu torno. O pessoal aí sempre me pergunta sobre ele e pede para falar da máquina. Então, hoje vamos satisfazer a curiosidade de vocês. Esse meu torno é em inglês, fabricado pela Record Power, uma fábrica bastante conceituada de maquinários para marcenaria lá na Inglaterra. Eu o comprei de segunda mão, se não me engano, em 2005, no período em que eu morei lá na Inglaterra, que foi entre 2003 e 2007. Quando eu voltei para o Brasil, ele veio na bagagem. Esse modelo é um DML 36SH. E é um modelo bem básico, de entrada mesmo. Mas atende bem a minha produção. E eu tenho trabalhado com ele direto ao longo desses anos todos que ele está aqui comigo. Ele tem uma área útil de diâmetro de torneio de cerca de 23 centímetros em cima do barramento. E aí, se colocar o descanso, a gente tem que tirar um pouquinho. E em termos de comprimento, eu consigo cerca de 60 centímetros de comprimento, apesar do barramento ter aí um metro e vinte. Ele é um torno bem simples, bem leve. E aí, para melhorar a questão da estruturação da máquina toda, eu coloquei ele em cima de uma bancada. E essa bancada é bem robusta. Deve estar pesando aí uns 100, 110 quilos. E isso garante com que a máquina tenha bastante estabilidade para poder trabalhar peças, assim, irregulares e mais difíceis. Ele tem um motor pequeno, só de meio cavalo. Caixa de comando simples, é só botão de liga e desliga. E em termos de velocidades, a gente tem quatro velocidades num esquema de transmissão de correia e polias. As polias são escalonadas e invertidas. Então, a gente tem uma relação de velocidade que vai de 450 a cerca de 2.000 RPM. Essa potência em medidas colocam o torno como sendo um torno de pequeno a médio tamanho. Mas ele tem umas características bem bacanas. E a primeira é que o meu cabeçote é giratório. Ele pode ser movimentado para a frente do torno. E isso me permite colocar aqui, em trabalhos de face, objetos maiores do que só os 20 e poucos centímetros que eu tenho sobre o barramento. A gente usa o braço articulado aqui e pode trabalhar tranquilamente nessa posição. O fabricante diz que a gente pode botar aí até uns 40 centímetros para tigelas e pratos. Mas eu já fiz trabalhos de até 60 centímetros de diâmetro nessa máquina. Outra coisa que eu gosto bastante dele é que ele tem o canhão aqui do contraponto vazado. E aí quando a gente tem a possibilidade de usar um contraponto também vazado, a gente pode fazer furos centralizados, obviamente, claro, com as ferramentas adequadas. A gente pode passar, por exemplo, uma ferramenta para fazer o furo centralizado ao longo da peça. Isso é muito útil quando a gente quer fazer abajures, que tem que preparar a peça para passar o fio por dentro. Ou também algumas peças onde você quer fazer um encaixe centralizado, você já pode fazer a guia direto com esse tipo de ferramenta. Um outro fator que eu considero uma vantagem bastante interessante dessa máquina é que, por causa da estrutura dela ser tão simples, a manutenção dela também é muito facilitada. Para vocês terem uma ideia, nesses 15 anos ou mais que essa máquina está comigo, ela só me deu problema umas 3 ou 4 vezes. E mesmo assim, não foi difícil de resolver. Obviamente, o fato dela ser uma máquina importada é uma desvantagem. Porque se você precisa repor qualquer peça que seja a componente fundamental da máquina, você fica refém da importação. Outra desvantagem é que esta máquina especificamente não é mais fabricada lá na Inglaterra. Então, reposição também é uma questão mais difícil, caso seja necessário. Além disso, essa estrutura mais simplificada que a máquina tem, também pode ser considerada uma desvantagem. Porque ela acaba tendo uma estrutura um pouco simples demais e com isso começam a aparecer algumas fragilidades. Por exemplo, o cabeçote motriz aqui, ele é preso num ponto central único. E isso, quando a gente prende uma madeira entre contas, pode causar um certo desnivelamento do cabeçote, um desalinhamento do cabeçote. E aí, a gente tem que se virar para conseguir resolver a situação. Outra coisa, por exemplo, é que ele não tem traves de posicionamento. Então, quando você gira o cabeçote e quer voltar para ele, para a posição centralizada, você tem que fazer o alinhamento da máquina todo de novo, antes de fazer a fixação do cabeçote. É claro que a gente consegue superar essas pequenas dificuldades. E eu tenho trabalhado com esse torno tranquilamente nos últimos 15 anos. É a minha máquina de trabalho diária. A segunda pergunta de hoje é sobre tornear madeira verde. Eu já abordei esse assunto anteriormente, no vídeo que fala sobre madeiras, e também em algumas respostas separadas nos comentários dos vídeos. Mas eu acho que vale a pena a gente colocar aí algumas considerações a respeito. A gente pode, sim, trabalhar com madeira verde ou úmida. A gente só tem que pensar em algumas coisinhas. Primeira coisa, é que a madeira estando verde ou úmida, ela ainda vai secar. E essa secagem, ela vai trazer deformações na madeira. Essas deformações podem ser um empeno, ela pode ovalizar, pode aparecer uma trinca, pode, se já tiver uma trinca, pode virar uma rachadura grande. Então a gente tem que pensar nisso antes de desenvolver a peça ou durante o trabalho do que a gente está fazendo. E esse tipo de deformação que vai acontecer no objeto depende de alguns fatores. Depende, por exemplo, do tipo de madeira que você está usando. Se ela é uma madeira mais estável, se é uma madeira que tem uma tendência mais a empenar. Depende do tipo de corte que você deu na madeira antes de colocar no torno. Se você está pegando uma tábua, por exemplo, onde você cortou, e o veio da madeira, você está pegando ali os anéis de crescimento muito abertos. Se o veio não está, como eles chamam, corteado. Depende também do tipo de objeto que você está fazendo. Se você está fazendo um objeto que tem mais massa de madeira de um lado do que do outro, a espessura das paredes do objeto, tudo isso vai contribuir para que o objeto seque de uma determinada forma e cause ou não um empeno, ou que tenha um empeno maior, ou uma ovalização maior, ou que mesmo venha aí uma rachadura. Ou mesmo, até se for o caso, como eu já tive uma peça que partiu de cima e embaixo durante o processo de secagem. E, aliás, o próprio processo de secagem, se for um processo onde você deixa a madeira mais exposta, mais acelerado esse processo, também vai te trazer uma variação de deformidade. Se você deixar a madeira embalada com a própria serragem para ir absorvendo aos poucos essa umidade que ainda está na madeira, ela tende a deformar menos do que se você deixar ela exposta. Se a gente quer simplesmente dar uma desbastada na madeira enquanto ela ainda está verde, para acelerar o processo de secagem dela como um todo, a gente pode deixar um excesso de madeira, uma sobra de madeira, que vai permitir com que a madeira trabalhe um pouco, empenhe um pouco, mas que depois a gente ainda tenha madeira suficiente para poder retrabalhar aquela peça e tirar esse excesso até ela ficar numa forma regular de novo. Se você quer fazer um outro tipo de objeto aonde você espera que a madeira deforme e você quer justamente aproveitar essa deformidade para dar uma característica única para o objeto, então, madeira verde é o caminho. Se você quer fazer um outro objeto aonde você vai ter uma parede fina ou extremamente fina de 3mm, 2mm, 1mm ou menos, você pode se aproveitar do fato da madeira úmida ser mais estável, inicialmente, para que a peça resista ao processo de produção. Se a gente quer fazer um objeto com uma parede muito, muito fina, menos de 1mm, a gente vai conseguir trabalhar melhor com a madeira úmida. E o fato da madeira estar com essa espessura realmente fina vai também ajudar na secagem. Se todo o objeto tiver com uma espessura regular, você consegue fazer uma secagem bastante por igual e vai, com isso, também evitar que apareça muita deformidade. Agora, se você quer fazer uma peça e ela tem que ficar regular, não pode perder medida, não pode empenar nada porque tem a questão de encaixe, aí você não deve trabalhar com a madeira úmida, com a madeira verde, porque a probabilidade é de que vai dar errado. Nesse caso, não use madeira verde, use madeira seca. E dependendo da madeira, se a madeira estiver com 20%, 15% de umidade, já dá para trabalhar sem ter muito medo de que ela vai deformar. Sempre lembrando que para a madeira ser considerada seca mesmo, tem que ser abaixo de 15%. Idealmente, abaixo de 10%. A terceira pergunta de hoje é a do Roberto Alves. E ele pergunta se a densidade da madeira, o fato dela ser mais macia ou mais dura, influencia na qualidade do acabamento. Então, tanto madeiras muito macias quanto madeiras muito duras vão exigir uma abordagem mais diferenciada para se chegar no bom acabamento. Mas a gente vai conseguir chegar no bom acabamento independente da madeira que a gente está trabalhando. A madeira mais macia vai ser mais fácil de cortar, mas ela pode dar um arrepiado na fibra se a fibra for muito aberta. Isso quer dizer que a gente vai ter que lixar um pouquinho mais e aplicar um pouco mais de produtos para fazer a selagem da madeira para finalizar a superfície. Mas a gente vai chegar num bom acabamento. A madeira mais dura, por outro lado, vai ter um corte mais difícil. Vai exigir uma ferramenta mais afiada. Às vezes, a gente talvez tenha até que fazer um pouquinho de lixamento para garantir que um detalhe ou outro não fique tão ruim. Mas vai permitir também que a gente chegue num bom resultado de acabamento. A única diferença que eu vejo realmente entre uma superfície mais macia e uma superfície mais dura é que as superfícies mais duras permitem um brilho maior. É mais fácil de você chegar numa superfície mais lustrada. A superfície de uma madeira mais macia às vezes tende a ser um pouquinho mais porosa e isso impede às vezes ou melhor dificulta um pouquinho mais chegar numa superfície de alto brilho. Porque aí você tem que realmente aplicar mais camadas de produtos de proteção para gerar ali aquela película que vai permitir chegar num brilho mais intenso. E para encerrar hoje o colega Luiz Antônio me pergunta qual a importância da qualidade da ferramenta e a influência disso na questão da segurança durante a prática da tornearia. Bom, essa é uma pergunta interessante porque vocês sabem que eu dou muita importância muita ênfase na questão da segurança na prática da tornearia. Como em qualquer outra atividade boas ferramentas podem sim fazer a diferença no rendimento do trabalho. Podem acelerar o processo fica mais fácil de você produzir aquilo que você quer quando você usa ferramentas apropriadas e boas ferramentas. Ferramentas de uma qualidade inferior mais baratas ferramentas adaptadas têm uma certa tendência a serem mais frágeis porque elas não têm o mesmo cuidado de produção são feitas com materiais diferenciados não exatamente os mais apropriados são frutos de uma economia na hora de fazer para justamente poder deixar esse material essa ferramenta mais barata e isso se reflete na qualidade geral da ferramenta e consequentemente pode afetar o desenvolvimento e até mesmo a segurança durante o trabalho. Ferramentas mais baratas por exemplo têm uma tendência a ter cabos menores o cabo menor na hora que você está com a ferramenta no torno ela te dá uma instabilidade maior é mais difícil de você segurar mais difícil de você controlar e isso pode fazer com que no advento de um acidente a ferramenta quebre pode fazer com que uma pegada que você dê na madeira você não consiga segurar direito a ferramenta e ela escapou da sua mão então é preciso sim que a gente dê um pouquinho de atenção a esse tipo de coisa agora a maior causa de acidente na oficina independente de qual que é o trabalho se é na tornearia marcenaria ou o que quer que seja a maior causa de acidente é o uso indevido ou inadequado da ferramenta em uma determinada atividade e aí não importa se a ferramenta é boa ou se a ferramenta é de baixa qualidade porque ela não faz nada sozinha se você faz besteira com a ferramenta a culpa é sua e não da ferramenta então independente de que ferramenta você esteja usando ou do que você esteja fazendo tenha sempre em mente que é preciso ter cuidado é preciso estar preparado é preciso estar protegido mantenham-se seguros e evitem acidentes e com isso a gente encerra por hoje como sempre quaisquer dúvidas que vocês tenham quaisquer questionamentos é só escrever nos comentários aqui embaixo ou mandar pelas mídias sociais que eu respondo assim que for possível inscrevam-se no canal deixem a sua curtida aí embaixo e a gente se vê no próximo vídeo bons dias para todo mundo